Bom rapaz, dia a dia no trecho, estou ali de olhar o Marcos, o Marcos, na verdade é ele que está tocando, ele, o pai, são proprietários desse posto aqui. Quando ele tem falado no programa, o nosso dia a dia também na estrada, o que vai acontecer agora com o agendamento. Então tem que fazer o agendamento a partir de agora, todo caminhoneiro que sai da área produtiva, principalmente grãos. Então por conta do agendamento, acredita-se que todo o movimento vai ficar onde? Aqui, na origem, nas cidades origens das cargas. O Marcos, bom, nós estamos agora em Sorriso, Mato Grosso, agora sai muita carga aqui, caminhão chegando um atrás do outro. Falou, meus irmãos, está bom? Está aí, né? Essa turma agora é puxar direto, é só encher as caixas e ir embora. Ou vai para São Paulo, ou vai para o Paraná, ou vai para Minas Gerais, enfim, muitos lugares. Se estiver agendado, no caso de Porto, vai poder sair. Se não estiver agendado, vai ter que esperar o agendamento. E essa espera, vai acontecer aonde? Aí é que está. Bom, no dia a dia hoje, hoje, transição disso, vai ficar na origem. Migo, vocês estão aqui com quantos caminhões cabem aqui no par de vocês? Mais ou menos, hoje, de 170 a 210 caminhões. Isso, né? A ideia de vocês ampliar, vocês têm como ampliar um pouco mais se for preciso aqui? A gente teria um espaço, mais ou menos, um hectare, um hectare e meio para aumentar, né? Mas, nesses últimos dois anos, a gente já teve, a gente aumentou o pátio, um hectare, um hectare e meio, a gente aumentou. A gente fez o calçamento, né? Certo. Agora uma coisa. Bom, se acontecer mesmo, o movimento dos caminhões, não pode manter fila na estrada, nem nos portos, o agendamento vai ficar praticamente retido na origem, até acontecer isso. Vocês têm uma ideia? Já tinham ideia disso? Você tem ideia do que fazer? Ampliar? Botar mais um outro posto? O que que passa? É, bom, a gente prevê um crescimento muito grande nesse setor, né? E agora, com a questão do agendamento, ainda mais a gente precisaria de uma área maior, né? Hoje nós temos o posto Imutum, que vai ser o posto Águia Branca, que a gente pretende inaugurar dentro de dois meses. Que vai ser um posto com uma área maior. E também temos o posto Chaxim e Nobres. Seriam três áreas com um pátio bom pra estacionamento. Você tá sentindo resistência ou não de alguma empresa transportadora, de caminhoneiro pra poder entrar? E pra parar sempre você tem que pagar um estacionamento? Isso, nós já tá completando agora dois anos, que a gente colocou um sistema de estacionamento, é o mesmo sistema de um shopping center, onde o motorista entra, aperta o botão e já pega um ticket na entrada. E com isso a gente consegue separar, o cliente automaticamente tem a vaga garantida dentro do pátio. E aquele pessoal que por um motivo ou pelo outro não consegue abastecer com a gente, tá sendo cobrado o estacionamento. É uma forma onde a gente, não tinha outro jeito, o pátio ficava pequeno, né? Então foi uma forma que a gente encontrou, a gente teve um aumento mais ou menos de 30% a 40% nas vendas, depois que a gente passou a cobrar o estacionamento. Porque bastante cliente, bastante motorista começou a abastecer um pouquinho com a gente pra não pagar estacionamento. Então a gente conseguiu aumentar a clientela. Olha, uma coisa que eu vou deixar aqui, com o agendamento, o que vai acontecer na realidade que a gente imagina é isso, já tá acontecendo, é aumentar o volume de veículos na origem. Bom, onde ficam esses caminhões? Ou ficam parados ao lado dos armazéns que não tem estrutura nenhuma no armazém, o silo, ou vem pros postos nas rodovias, aqui é um caso. Só que claro, nos postos com mais infraestrutura, se não abastecer, tem que pagar o espaço. Vai sobrar pra quem? Pro produtor, pro transportador, porque alguém vai acabar arcando com isso. E se bobear pro próprio posto, dorme no posto. Então, tem que se pensar num todo. É o dia a dia na estrada. Obrigado e sucesso novo posto. Opa, muito obrigado.